Eu sou um quadrado, tenho quatro lados Meus lados são todos iguais, conte comigo se for capaz Eu sou um retângulo, também tenho quatro lados Porém sou diferente, conte comigo se for inteligente Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar Eu sou um triângulo, tenho só três lados Mas em compensação, tenho triângulo de um montão Eu sou um círculo, nem triângulo nem quadrado Sou todo redondo, vou rodando pra todo lado Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, círculo, retângulo Quadrado, quadrado, triângulo, círculo, retângulo